Está preparado para mudar de vida aqui no Jardim Atlântico em Taipoçu? Então, vamos apresentar agora uma casa com três quartos, uma suíte e uma área, olha, uma área gigantesca. E a casa, fino acabamento, primeira locação para venda. Vamos ver as imagens. Tchau, tchau. 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 Olha o tamanho do quintal da sua casa. Olha o tamanho desse terreno, gente. Você pode construir uma piscina, uma churrasqueira, até um campo de futebol. E a casa, vocês viram que casa sensacional? Pois é, mais sensacional ainda vai ser você morando com a sua família nessa casa espetacular. Você está no Jardim Atlântico em Taipoçu, a cerca de 5 a 10 minutos da praia, o Jardim Atlântico dispensa apresentações. E essa casa, as imagens que vocês viram também falam mais do que qualquer palavra que sai da minha boca. Agora, você vai mudar de vida. Você vai entrar em contato com a Cavaleiro Imóveis. Você vai curtir e compartilhar no Facebook todas as ofertas da Cavaleiro Imóveis, porque você vai mudar de vida. Você vai morar numa casa sensacional aqui em Maricá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ligue para a Cavaleiro Imóveis e marque uma visita com o corretor e venha morar no Jardim Atlântico em Taipoçu. Não se esqueça, baixe o aplicativo da Cavaleiro Imóveis no seu celular. Mais de mil ofertas para você. Agora, se você gostou dessa casa, entre em contato rápido, porque o preço, olha, você vai ver com o corretor. Vem para Maricá que é tudo de bom. Vem para Maricá que é tudo de bom.